Durante fiscalização em Tubarão, na madrugada desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 11 quilos de cocaína e 4 quilos de crack. A apreensão ocorreu após a abordagem de um veículo com placas de São José. A droga estava dentro de uma caixa de som no porta-malas do carro. O motorista disse que entregaria a droga em Criciúma. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia de Tubarão, onde vai responder por tráfico de drogas. Três carretas se envolveram em um acidente no quilômetro 112 da BR-101 em Itajaí na noite desta quarta-feira. A batida forte entre as carretas ocasionou um incêndio. O corpo de bombeiros atuou no controle das chamas e uma morte foi confirmada de uma pessoa que ficou presa nas ferragens de um veículo e acabou sendo carbonizada. A Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, publicou nesta quarta-feira a homologação final da matrícula feita pelos aprovados na primeira chamada do vestibular de inverno 2020. O processo seletivo do vestibular foi especial por conta da pandemia do coronavírus. Foram anunciados os candidatos que se manifestaram para participar da lista de espera, além daqueles que foram convocados na segunda chamada. Quem teve a matrícula da primeira chamada homologada já pode iniciar as aulas no curso. Já os candidatos convocados na segunda chamada deverão se matricular pela internet até o meio-dia de sexta-feira. Todas as listas de chamada e o edital podem ser conferidos no site oficial da Universidade que é o UDESC.br.